Olá, meus amigos. Nesse vídeo vocês vão comigo para Diamantina, antigo Arraial do Tijuco. Diamantina é uma cidade das históricas de Minas Gerais que mantém 90% das suas características intocadas. É uma cidade que é terra do nosso grande presidente Juscelino Cuixec. Inclusive tem uma praça com o nome dele, tem a casa dele lá. Diamantina tem a história da Chica da Silva, que o seu amante fez um lago e construiu um navio para ela. Tem a casa da Chica da Silva também, é um museu que estava sendo restaurado. Além de toda a beleza da cidade, tem o fato histórico de que Diamantina foi a maior produção de ouro e diamantes do Brasil imperial. O vídeo está aí, eu espero que vocês gostem. Como eu estou no centro do país, eu tenho que sair cedo para essas viagens de longas distâncias. Por isso, eu saí cinco e pouco. O dia clareou, eu já estava na divisa de Minas com Goiás, depois de Cristalina. Olha o rio como é que está baixo. Paracatu é a primeira cidade de Minas depois da divisa de Goiás. Passando em João Pinheiro. E agora na ponte do Rio São Francisco, depois da represa de Três Marias, na cidade que tem o mesmo nome. Já foi a maior reprisa do Brasil e responsável por grande parte da produção elétrica. Essa chuvinha não fez parte do programa, mas foi por alguns quilômetros e logo logo ela foi embora. Olha como é que ficou o dia. As montanhas de Minas ao fundo, essas estradas de Minas com essas montanhas são diferenciadas. Pertinho de Diamantina, chegando na cidade. Olha só como é difícil de andar de moto ali. Tão ruim quanto andar em Goiás Velho. De manhã cedo, já dando uma volta aqui na cidade. Estava tudo fechado ainda. Como as casas são coladas umas às outras, quase não tem espaço para a garagem no centro antigo. Olha a solução para essa porta. Eu acho que era um porão que tinha nessa casa e eles fizeram essa porta desse jeito aí embaixo. As cores também são incrivelmente bonitas, os contrastes que eles conseguem fazer. Essa é a basílica da cidade. Havia uma igreja antiga aí que eles desmancharam e fizeram essa. Sem muito estilo. Mas a praça está bem conservada e bem mantida. Uma outra igreja, período colonial, só existia a igreja católica. Praça JK com a imagem do Juscelino, que é filho da cidade, e a casa dele. Essa é a ladeira que a gente tem que subir para ir até a casa de Juscelino. Essa casa amarela era do Padre Rolim. Havia uma exposição de presépios lá. O Padre Rolim, ele era padre, mas ele era amaziado com a filha da Chica da Silva e tinha quatro filhos com ela. Muito rico, era contrabandista de pedras preciosas. E depois ele virou inconfidente para não ser preso pela coroa. Aí foi para Portugal, foi exilado lá. Ele era um dos inconfidentes. Em outro cantinho maravilhoso, ao fundo, a casa da Chica da Silva, que é essa aí. E essa é a casa da Glória, que era uma mulher muito rica. E a outra casa também era dela. Depois virou o convento. E aí as freiras passavam por esse passadiço. Hoje faz parte do patrimônio da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem que assistir um vídeo de cinco minutos antes da visitação. No quintal tem esse fogão de lenha, todo feito em ferro fundido. Coisa, imagina o peso dessa peça. Essa aí é a escada para aquele passadiço. Eu atravessando ele e olhando essa estrutura de madeira, com mais de 150 anos, que está intacta até hoje. Os altares que as famílias ricas faziam, homenageando seus santos de devoção. Uma riqueza, tudo adornada em ouro. Uma sala com os móveis em estilo da época. Como faz parte da universidade, essa era uma sala dos pesquisadores, saindo da Casa da Glória. Essa igrejinha tem esse contraste de cores, como ficou bonito. E eu ali batendo perna pela cidade. Um outro canto bonito. Se bem que em Diamantina, qualquer canto da cidade, qualquer esquina, você tem belas imagens. Agora, me despedindo de Diamantina, passando pela parte do centro da cidade, onde tem os bares e restaurantes, e onde o pessoal se encontra para tomar uma, para conversar com música ao vivo. Saindo do hotel. Esse hotel é o Hotel Acapulco, do César, motociclista também. E quem for lá, vai ser bem atendido. E tem ainda o Léo, que atende a gente com toda a presteza. A minha moto lá no fundo da garagem. Saindo para o povoado de Biribiri. Diamantina, valeu demais a visita a essa cidade incrível. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham curtido esse passeio até Diamantina. E o próximo vídeo é sobre a vila de Biribiri. Foi uma fábrica de tecidos, antigamente, na beira do rio. E eles fizeram uma vila. E a região é cheia de cachoeiras. Um lugar muito bonito. Se inscrevam no canal, porque o YouTube tem uma política de relevância. Além do mais, uma dica que eu deixo para vocês. Diamantina é um lugar com turismo muito caro. Mas no centro da cidade tem o Hotel do César, que é esse que eu fiquei. Fica perto da estação rodoviária. Pode fazer tudo a pé. E, quem sabe, Diamantina, Biribiri ou qualquer outro lugar, na próxima viagem, o próximo passeio, vem com a gente.